Música Com toda a humildade do mundo Alô comunidade Eu me chutei, eu me chutei Alô comunidade Vamos decidir o Império da Tijuca Música Seu chão vai continuar Vai, vai, menino Vai, vai, gigante Fui para a casa, gente, é noite Não quero rugir essa puta, é verdade Não quero rugir essa puta, é verdade Vai, vai, menino Vai, vai, gigante Fui para a porta, gente, é noite O tempo longe é só por ter grande O tempo longe é só por ter grande É grande, é grande, é grande Fui para a porta, gente, é noite Sentindo o seu doce no joar Chegou a terra para aprender E no meio de você, a gente é verdade E chorou na sua alma os chores E na matéria e seus amores Entre o tempo na alegria Falaram no dia a dia É sim, é sim, é o amor de Deus É sim, é o amor de Deus É sim, é o amor de Deus Ou como vem o mundo Você não vai dar fundo Vai, 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 vai Atenção Fui para a porta, gente, é o amor de Deus É sim, é o amor de Deus Atenção Fui para a porta, gente, é o amor de Deus Ele é o amor de Deus É a luta do bem e do outro Ele é o amor de Deus 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 O amor de Deus E hoje, hoje Eu vou lutar com a voz 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 O amor de Deus Eu vou lutar com a voz A moto é o amor de Deus Jornal da Manhã Amém. 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 Amém.